Jair tem 52 anos. Há 7, lutava contra uma doença que paralisou aos poucos os rins. Foram incansáveis sessões de hemodiálise. Há 5 meses, conseguiu o transplante do órgão feito no Hospital Geral de Goiânia, o HGG. Quando eu entrei para o centro silúrgico lá, eu vi eles arrumando o rim, preparando o rim, aí eu escutei a médica e falei, pode fazer anestesia nele que o rim é bom. Aí eu falei, agora sai. Jair falou em nome de inúmeros transplantados em Goiás. Em dois anos, já foram 280 transplantes de rins feitos pelo hospital, que é o único estadual habilitado para esse tipo de procedimento. Durante um evento no HGG, foi comemorada a renovação dada pelo Ministério da Saúde, que autoriza a realização de transplantes de rins pelo hospital. O HGG para a gente é muito significativo, porque o HGG se posiciona hoje como o décimo hospital maior transplantador do país na transplante renal. Então, isso fortalece o nosso trabalho, nos sinaliza que podemos avançar ampliando essa produção. O governador do estado, junto com o secretário de saúde, fez um balanço dos seis meses de gestão na área da saúde. Eles falaram sobre a economia conseguida com o corte de gastos. Também apresentaram obras que já foram feitas, que estão em andamento e que ainda vão começar. Nós vamos expandir também a área de convênios, sendo que nós teremos ali o controle do número de procedimentos que eles terão que entregar em conta a partir daquilo que o estado está dando. A Secretaria de Saúde garantiu que está no azul com as organizações sociais. Entre janeiro e abril deste ano, foram repassados mais de 670 milhões de reais para empresas que administram hospitais do estado. Também foram adquiridos quase 150 milhões de reais de recursos vindos do governo federal. Acompanhado da mulher Gracinha Caiado e de uma comitiva, o governador visitou algumas áreas do hospital. Eles foram até o CTI. Pelos corredores, conheceram obras de arte que ocupam quase todo o prédio e também falaram com pacientes. Nós diminuímos a permanência nos hospitais de média e alta resolutividade e com isso nós avançamos o número de oferta de cirurgias a essa lista que estava aí aguardando há anos e anos a fio.